Meu nome é Satya Kili e eu tenho 18 anos. Comparando com os outros, eu não tive tantas dificuldades. Nem tantas, assim. Surgiram algumas pedras no caminho. Problemas? Claro, mas alguns sempre surgem. O verdadeiro desafio da minha vida, a verdadeira dificuldade, sou eu. Sempre fui eu. Desde que eu me entendo por gente, eu sinto medo. Medo de fracassar. De decepcionar as pessoas. De magoar as pessoas. De me magoar. Eu achei que se eu fosse defensivo e me focasse em outras coisas, em outras pessoas, que se eu conseguisse não sentir, então eu não sofreria. Mas eu fiz besteira. Eu não só desliguei a dor, eu não desliguei de tudo. Do lado bom e do lado ruim. Até que não sobrou nada. A gente pode viver o agora, mas o melhor do agora é que amanhã tem mais. E eu vou começar a fazer isso contar. Atenciosamente. Superquímico.